Estão abertas as inscrições para os concursos de cartazes, fotografias, vídeos e jingles da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, a Senad. O tema é a educação na prevenção ao uso de drogas. Podem se inscrever nas categorias cartaz e vídeo alunos de escolas públicas e privadas. Nas categorias fotografia e jingle, o concurso é aberto para todos os interessados. O prazo é até 10 de maio e os primeiros lugares podem ganhar até 3 mil reais. Saiba mais em www.obid.senad.gov.br.